O Dia das Mães já está chegando e a Associação de Amigos da Orquestra, através da Orquestra em Ação, está preparando uma programação especial voltada para elas. Eu converso com a Rita Priscila, ela que é secretária da Associação de Amigos da Orquestra. Rita, nessa sexta-feira, então, tem uma programação especial. Com certeza. Para homenagear as nossas queridas mamães, nós teremos uma apresentação da banda Jasmines, uma banda constituída só de mulheres, onde eu vou fazer uma pequena participação, né? E, assim, estilos variados, músicas animadas, músicas românticas também para as mamães. Então, você, de caso, não pode perder. Dia 10, sexta-feira, aqui no História Leila Barreiros, às 20 horas. Venha, traga toda a sua família, traga a sua mamãe, traga os amigos. E a Orquestra em Ação sempre incentivando algo cultural para a de Paraná. A entrada é franca, é gratuita, então as mamães podem vir, podem vir acompanhadas, inclusive, dos filhos e prestigiar essa apresentação, será belíssima. Com certeza. Entrada franca, como você falou. E pode trazer a família, os vizinhos, os amigos, as mamães tragam os filhos, as homenagens vão ser variadas, né? Então, assim, vai ser uma coisa bem bacana, prestigiar a cultura de de Paraná também, prestigiar a primeira apresentação da banda, que elas estão estreando agora, né? As meninas talentosíssimas. Então, mamães, tragam seus filhos, venham nos prestigiar, você vai gostar, faz certeza. Obrigada pela entrevista, acabei de conversar com a Priscila, né? Com a nossa Rita, que também faz parte aí da banda Jasmine. Então, sexta-feira, 8 horas da noite, aqui no Auditório Leila Barreiros, em Giparaná. A gente volta aos estúdios.